Que dia é hoje? Amor, eu vou precisar deixar a bolsa no chão Não, deixa que eu carrego pra você Por quê? Porque quando você deixa a bolsa no chão Aí você perde seu dinheiro Não? Então segura aí Ai, vou deixar meu chinelo aí no chão Moça, desviar esse chinelo pra mim Por quê? Desviar o chinelo Por quê? Porque minha mãe vai morrer Preciso comer um pouco Ai, que bom Leite com manga Não come isso Por quê? Leite com manga mata Ai, a minha orelha tá quente Moça, não passa embaixo da escada Foi mal Ah, o espelho Nossa, moça, quase você derrubou o espelho Mas se derrubasse... E daí? Se você derrubasse o espelho Você ia ficar com sete anos de azar E passar por embaixo da escada também dá azar Ai, que chão sujo do caramba Moça, cuidado, senão eu vou varrer seu pé Mas o que tem varrer o pé? Se eu varrer seu pé Você nunca vai se casar Ô, eu tenho compromisso Ó, já tenho namorada Eu, hein Ai, fome louco Parabéns pra você Faz um pedido Eu desejo Ah, mais superstição Ah, um trevo de quatro folhas Finalmente algo que dá sorte Ah, peguei Um trevo de quatro folhas É isso, o trevo é meu Perdeu, playboy Voltar pra casa Aff, esse guarda-chuva tá molhado Tem que abrir ele Não, amigo, não abre Por quê? Senão vai atrair problemas Se abrir o guarda-chuva dentro de casa Atrai problemas Eu, enquanto a superstição Só não seria Quer fazer alguma coisa? Não, sei lá Ai, peraí, um minuto Ai, gente boa Hoje é festa Lululá Xanamná Ei, ei Vaca, vaca Ei, ei Ei, ei Vai embora Não Alaca, move, move Alaca, move, move Alaca, move, move Alaca Mãe Você quer comprar Você quer comprar um ninho de passarinho pra gente? Um ninho de passarinho O que vocês vão fazer aí? Comer Ai, ok Eu tô indo Menina, menina louca Sabe o que você faz? Você pega uma vassoura Vira De cabeça pra baixo E coloca na porta Aí as visitas indesejadas não vão vir Ah Cadê um conselho Ai Quer saber? Eu não sei mais o que fazer Tem um gato preto bem ali Ah 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 Eu só avisei Pronto Aqui estou longe das superstições Ah Sexta-feira 13 Não é fácil Espera aí Uma estrela cadente Faz um pedido Sexta-feira 13 Tchau überhaupt Só avisei éo